Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal de Sá, querida! Menina, eu estou em Belo Horizonte, vem com o Olimpio, a gente veio pro Sarará Festival E aí a gente tá dando um tourzinho gastronômico, pra provar só delícias aqui nessa BH Então venham conosco, venham conosco pra esse tour gastronômico maravilhoso! A gente tá aqui no Mercado Novo, que é um lugar que tem um monte de barzinho, um monte de lojinha legal, de colexo A gente veio tentar almoçar, não sei se a gente veio num lugar certo pra almoçar, pelo dia tem que ir mais pra boteco, né gente? É, de noite parece que bomba, né? De noite dizem que bomba, mas a gente vai ver se a gente... e já tá tarde, na verdade a gente chegou hoje, manhãzinha E aí a gente já comeu pastel, já comeu pão de queijo, já comeu croissant, já comeu mais pão de queijo Filmei só o pão de queijo da Pão de Queijoaria, olha só! Agora eu tô aqui na Pão de Queijoaria, que é um lugar que, gente, que sabor maravilhoso! Eles tem pão de queijo específicos por dia da semana Então hoje o pão de queijo é com um queijo serro, é um queijo mais suave, com uma região específica Mas cada dia da semana tem um pão de queijo feito com queijo diferente E aí aqui eles montam lanches nos pãos de queijo Hoje a gente veio aqui só tomar um cafézinho, porque assim, eu e o Lívio, desde que a gente chegou A gente já comeu pão de queijo, já comeu croissant, já tomou café... Pastel! A gente já comeu pastel, a gente já fez um tour gastronômico, a gente foi indo em cada lugar comendo um negocinho E a gente tá fazendo hora, né, pra dar o nosso check-in, né, como é demais, minha senhora! Ó, gente, pedi um pão de queijo da casa, hoje é de queijo serro E um chá gelado que tem rosala, menta crisp e gengibre, bem gostosão! Com um cafezinho, um pão de queijo, olha, gente, um pedacinho de queijo... Gostoso? Hummm... Tem um creminho, creminho enverdoado, é um requeijãozinho, que eu acho que é de queijo da Canastra Que sabor, meio azedinho, assim, bem queijudinho... Hummm... Então agora a gente vai tentar ver se a gente acha um almoço aqui no Mercado Novo E aí eu vou mostrar todas as comidinhas gostosas pelo caminho Contamos! Vamos nessa! A gente pediu um bolinho Amao Sonsis, que é um bolinho 100% mandioca recheadinho Olha! Nossa, vamos! A gente veio aqui na Comidaria Guerra, que é um restaurante de comida vegana E eu pedi um prato de estragonato de cogumelo Uma delícia o estragonato, gente, muito gostosinho, bem cogumeludo, bem cremosinho, super perfeito, com batatinha também no ponto Ó, a gente acabou de pedir esse sushizinho de avocado, acho que é nachos em cima, do BG Sushi Veg, o Lívio não aguenta mais esperar eu gravar pra comer, vai lá, vai lá, amiga Ai, o Lívio pediu outra lasanha Gente, o sushizinho, menina, que catão, que sabor, muito bem feito, muito bem feito Nossa, recomendo muito A gente acabou de pegar bons drinks na fermentaria do mercado, que são frutas fermentadas Eu peguei de acerola com pitanga, e tem um pouquinho de menta também O Lívio pegou de limão, tangerina e sal Delicioso É muito gostoso, é a fruta fermentada mesmo, então tem uma porcentagenzinha de álcool É tipo uma cerveja de fruto, sabe, como se for Não sei nada da cerveja, mas é tipo um espumante de fruta Isso, gostoso Combustes, aquário Oi, querida, bom dia, querida, hoje é outro dia Estamos aqui arrumadíssimos pra ir no Sarará, que a gente vai na Lívio Olha o Lívio, o Lívio também está lindo Belíssimo E a gente acordou e já vai almoçar, porque o festival começa cedo, a gente quer forrar Pra não gastar dinheiro lá no festival A gente está chegando aqui no restaurante que chama Chalé Mineiro Vamos comer aquele quilão gostoso Gente, eu não tenho nenhuma imaturidade pra restaurante por quilo Peguei de palmitão, salada de maionese de maçã, picles de berinjela, um monte de salada Couve crua, couve refogada O quiabo, frango com quiabo, só não peguei o frango que era um pedaço muito grande Farofa Feijoada e feijão tropeiro, perceba Tem frango desansado, torresmo Pelo amor de Deus, que delícia E você, amigo? Tá satisfeito? Acredito com um pouco também E conseguiu fazer um prato vegetariano Que nome Meu Deus Que sabor, sabe? Peguei de jolazinho também, que tá perfeito Nossa, comida mineira é a melhor que tem O quiabo, do frango com quiabo Aqui para o creme Meu Deus Vamos ver a buruca Uma coisa que eu amo aqui em Minas É que todos os estabelecimentos dão cafés em cortesia, gente Adoçado com capa durinha Ai, que delícia Um novo dia Mais uma caminhada em busca de mais um pão de queijo Tamo aqui na Getúlio Vargas, que fica fechada de domingo Olha que legal E a gente tá indo na pão de queijaria de novo Pra comer o sanduichinho dessa vez E ontem a gente foi no festival Aquele pratão que a gente bateu Aquele almoção A menina sustentou a gente o dia inteiro Foi perfeito E ai agora a gente acordou com aquela ressaca Vamos comer um pão de queijo delas Domingo a pão de queijaria está fechada, gente No horário que a gente foi Mas a gente tava passando na rua Passou um moço vendendo pão de queijo Quatro reais pão de queijo caseirão Delicioso A gente acabou vindo aqui na cafeteria Três Corações Que na verdade o nome dela é A Cafeteria Foi uma recomendação do Uber Que a gente chegou E é bem turisticão aqui Pediu um pratê de ovo maltine Um tostack de pão de queijo Liviu pediu um tostack de pão de queijo Com pão de queijo minas E um cafezinho coado E um suquinho Um cafezinho coado Suquinho Calma pra eu ver Calma pra eu ver Eu pedi um peito com misto quente E um pão de queijo Gostoso, viu? Gostoso Agora estamos aqui no bairro de Santa Teresa Fazendo um almoço tardinho Já são quase 18 horas da noite E aí a gente pediu aqui A gente tá no bar do Pedro Pedimos aqui um baião de dois Um pastelzinho de angu Que o Livio não conseguiu aguardar Comemos também um pão de alho maravilhoso Tinha aqui Baião de dois Vinagrete farofa E o pastelzinho de angu É recheado Um creminho de alho poró Último dia nessa BH A gente aproveitou, viu? A gente comeu bem, viu? Nossa senhora E aí a gente voltou aqui na pão de queijaria Pra comer o hambúrguer mesmo Tipo pão de queijo Que a gente tava querendo E aí chegou aqui já Uma saladinha Que vem com frutão de pão de queijo Que coisa maravilhosa E eu pedi um hambúrguer Hambúrguer clássico hambúrguer Só que no pão de queijo Ai meu Deus Muito gostosa O croutãozinho de pão de queijo Que primor E vem queijinho ralado também em cima Nossa, muito boa Muito boa a saladinha Gente, muito maravilhoso o hambúrguer de pão de queijo Nunca imaginei E agora eu defenderei para toda a minha vida Delicioso E esse aqui tá muito bom Tem um molhinho gostoso Pão de queijo Muito bom Pão de queijo E aí eu pedi também Esse tipo de serro Vamos provar É o queijinho encarnado mesmo Ajeitinho Ai, delicioso Ajeitinho 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 Ajeitinho